o negócio que é ruim de fazer a beleza a beleza agora vamos soltar a noite que os outros vai estar tudo dormindo eu faço aqui para não fugir E aí E aí é bom uns aí já tá solto e vem para cá eu sei para lá e para mim poder pegar uns peixe cru lá para mim dar para esse gato domesticar ele primeiro eu vou trazer o zumbi para cá para lá bicho aí beleza eita oxe você morre para o zumbi village poder gay pode falar que eu sou ruim o cara eu achei que era mais zumbi deixa a pá para mim a gente é ruim morrer eu levou a pá junto eu precisava que você fosse para trás aqui eu vou deitar aqui para ele deitar também ah tá de noite vem para cá é isso mesmo E aí e aí E aí e aí E aí a beleza e quebrar isso aqui também está um barco não passa e vai buscar mais um Acho que é um... Acho que foi embora, né, safadão? Não foi embora não, vai ficar aqui comigo. Quando você estava indo, você nem sabe, nem se conhece. Você nem conhece nada aqui? Aqui vai encher de casa, vai encher de casa aqui. Acho que vou tirar, vou fazer uma forma de coisa aqui. Não, de ovo, porque não tem sentido, né? Vou deixar só lá na cidade mesmo. Estou rezando para não vir zumbi aqui agora. Não quero ir matando nas villages, é um trabalho fazer esses villages aqui. Eu trabalho para pegar esses villages aqui. Ainda falta um ainda. Cadê a cerca? Beleza, agora eu vou. Como você vai espaçar? Tem raciocínio ou não? Olha lá, não consegue chegar mais perto. Um bloco da cerca lá. Eita! Como assim? Não deu dano, achei que não conseguiu chegar, cara. Espera aí, deixa eu voltar. Fazer um teste. Você me deu dano aqui por quê? Oxê. Como? Me chamou a Giver. Pronto. Eita, agora você está estourando. Se não você vai cair lá dentro, eu não quero que você caia lá junto. Pronto. Cara, eu vou pegar o barquito. Tem um zumbi ali, parece. Vamos ver que zumbi que é. Ah, não é um zumbi. Aê! Mas isso me deixa muito feliz. Você vai ter gente dirigir meu village aí. Eu tiro um... Eu morre. Vamos lá, vamos lá. Tem um zumbi normal, vamos matar ele. Ó, tem dois, mano. Fazer mais poção, né? Beleza. Vou atrair esses dois. Eita! Trai ou eu tomar dano deles, né? Sai daí, aranha. Você vai matar eu. Tá de brincadeira. Vamos ver. Nossa, tem um lá já. Vem, vem. Ui, que beleza quantos zumbi villages, mano. Vem... Mãe... Mãe... foi seco, aqui ó, vou subir aqui ó, aqui ó doido, oxi, tá doido é, vou te ajudar, e pronto no dinheiro, cara, é chato, ter zumbi é chato ae, pronto, agora só pegar aqui, fazer a poção, pra esse cara ali enquanto tem a poção né? enquanto eu faço a poção, vamos ver, espero que fique, três poção, três poções já saem no capricio, vamos, 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 tem que fazer a poção rápida aqui, que se você sumir, se você sumir é foda Ah, que droga. Ai, tá bom. Pronto, vou tirar um pouco seus inventários. Peixinho no inventário. Ah, eu coloquei a pução errada. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Beleza, vou jogar nenhum, vou fazer a poção, jogar logo nenhum para não sumir, não tiver sumido né? Tem maçã aqui que eu fiz? Toma uma barra de ferro, nossa como vai ferro aqui, por isso que os caras não compensam né? Ferro não, ouro né? Ferro. É, era só esperar, só esperar e tá pronto. Bom, eu tava na onde? Tava aqui não. Oxi! Oxi! Cadê meu barco? O cara roubou meu barco, o cara pegou meu barco, velho. Pô mesmo, pegou meu barco. Aqui ó, entra aqui ó. Droga, você vai morrer, velho. Ai não! Que cheio de zumbi, mano. Por que que não veio aqui ó? Entra aqui ó. Aqui ó. É aqui ó, entra aqui. É. Não dá trabalho pra mim não, senão eu tenho que pegar um barco. Deixa eu pegar aqui. Ô, mas como que eu sumi uma barra aqui desse jeito? É, deixa eu pegar aqui ó. Qualquer coisa? Perca dele. Ele tá pra cá, você é doido! Quer morrer bicho? Ah não, tu não vai matar o velhete não Eu trabalho caro, trabalho caro Tudo de ouro, cara Sobe aqui, só subir aqui e pular Não, pra lá Não, 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 não Aí, eu sobe, sobe Pra lá, pra lá Aê, menino inteligente Aí tem que concordar que você foi bem inteligente Vou fazer isso aqui pra ver se os outros saem e vem aqui já, né, opa Às vezes é mais fácil soltar um de cada vez, vamos ver se ele vem aqui Vou colocar uma porta aqui, quer ver? Não tem nem madeira aqui no inventário Vou soltar aqui pra ver, o que que isso aqui é, será? O que é? Beleza, vamos soltar aqui Vamos ver como é que ele vai, só acompanhar Outros? Não é possível, mano Tá brincando comigo, velho Outros? Aí não, né, agora tá demais, era só aquela hora Eu não vou conseguir não, tem muita maçã Vou soltar esse aqui logo, vou deixar ele lá Vamos só ir embora, né Puxa que isso tá pulando ainda, doido Não tinha um amigo que tá me devendo num barco, hein Hum, que fácil, eu sofrendo Puxa não Oxe, subiu, subiu Beleza, agora vamos levar aqueles ali Eu vou fazer mais uma maçã, nossa Depois vou iluminar esse aqui, senão eu tô ferrando Cara, deu muito certo esse aqui, galera Eu não quero o slime, sabe o que é o slime? Vai tomar banho Dei você, você é chato demais E o slime filho da mãe vai matar ele Puxa, o bicho pulou ali, eu deixei quebrado ali Droga Puxa, ah Esse slime fica apropalhando, essa bosta Esse slime, bicho chato, cara, nojento Um mob nojento Ai, ele matou E ele matou Um, efeito E o então É a outra O ele, eu pesa O ele, eu lembro É o que eu fiz Ele, eu lembro A dica O ele, eu lembro E o ele, eu lembro Cadê o outro aqui? Oxi! Aqui! Ah não! Ah não! Que susto! Cadê? Oxi! Um pouquinho mais de 1.000 Menos 1? Oxi! Deu um nada! Olha lá! Oxi! Tava aqui agora! Deixa eu procurar ele! Tem que fazer mais poção! Olha lá! WTF?! Não! 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 Você não vai fazer isso não! Entra lá dentro da casa! Foge aí! Não! Não! Vou matar vocês! Oxi! Mas só tinha 1! Oxi! Como esse bicho entrou lá dentro? Tinha 1 só! Aí ele pulou lá pelo outro lado! Mas como só tinha 1? Ah! Não acredito que eu morri por um village zumbi velho! Ah mano! É muito lumbi! Fica lá dentro! Vocês vão morrer tudo! Tô sofrendo! Vou matar aquele bicho! Agora eu fiquei puto com ele! Você teve a ousadia de me matar! Eu estou tentando te curar! Você teve a ousadia de me matar! Audácia! Na minha presença! O que você tá fazendo em cima? Tá fazendo poção? O que é essa poção que você tá fazendo aí? Não tô vendo nada! Vou iluminar aqui agora! Chega! O outro zumbi sumiu! Tá bom por agora! Perdi 23! 25 de XP! Vou fazer poção de fraqueza lá! Ah! Não vai me atacar não! Tô de burro! Tô iluminando só! Eita! Aqui eu não vou pular não! Volta! 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 Nossa! Eu acredito que eu morri! Que ódio! Tá bom de village já! Agora eu posso iluminar e aterrar isso aqui tudo! Chega de village! Não! 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 Chega de village zumbi! Volta! Falta aqui lá pra desencantar! Vamos ver se eu faço isso! Eles entrou por ali que eu deixei! Não! Não! Não deixei não! Como que eles entrou ali dentro? Ah! Eles entrou por aqui! Aquela terra! Que eu coloquei! Quase que eles matem meus zumbis! Meus zumbis! Meus village! O que vocês querem? Você nem faz poção nenhuma! Vocês estão enganando eu! Cadê? Vamos ver! Lá não tô vendo nada! Tô abrindo! Enganando a minha poção! Poção que eu tô fazendo! São muito... Engraçadinho! Sofrendo! Eu tô vendo o zumbi lá atacando! Tô procurando! Iluminado! Iluminado aqui! Com certeza vai nascer zumbi! É zumbi aqui ainda! Tô com a impressão! Deixa eu ver se o zumbi tá aqui ainda! Tá! Tá! Só eles o filhotinho dele! Fazer a maçã! Beleza! Agora aqui! Fazer a maçã! Já tem 8 aqui! É! Esperar aqui pegar uma! Eu peguei a poção! Peguei! Peguei! Eu não sei! Eu tô com medo dessa vila nascer muito mob debaixo! Daqui a pouco eu solto vocês! Vou soltar você agora! Você mata os zumbis! Os vila que tá furando lá! Bom galera! Mas peguei bastante aldeão! Não precisei ir buscar na vila lá! Fogassei um pouco de maçã! Descobar! Enquanto tá bom de vila, eles vão... Eita! Nossa! Eu não acredito que eu perdi 25 XP por um... Antes de se tivesse matado! Eu tô querendo curar ele! Mas sumiu dois aldeão, mano! Ele sumiu também! Matou depois não achei mais! Fugiu né! Sabe que não pode matar Me matar? Ficou com medo Vou lá olhar pra ver se não vai aparecer mais nenhum Ela tá bem iluminada aqui, hein? Sei não, agora que não Pô, o duro que eu depois vou ter que tirar essas tochas aqui Porque eu vou terrar isso aqui, então Isso aqui é meio ruim, né? Tem uns gatos aqui que eu vou domesticar Aqui já tudo bem Aqui eu posso colocar tochas A coisa que eu vou mudar é colocar glowstone, né? Vou pegar as madeiras e fazer as portas Medo meu é daqueles aldeões júlia de lá Aqueles aldeões do mal lá Eles respawnam aqui dentro Era pra respawnar o golem agora Porque o golem ajuda, né? Eu não vou fazer golem aqui não Já que respawnam Fazer mais um, né? Depois que eu tiver com a farm de ferro feita Porque aí eles já ajudam mais um só Por enquanto Mas estão felizes Eles eram zumbi Agora estão virando O que vocês acham? Eles eram zumbi Agora estão Essa cama é minha, né, velho? Já achei de querer pegar aqui uma dos outros Ela não tá do meio Ah, isso aqui usa esse tipo de Deixa eu ver se tem o do Olha os gatos aí Vou domesticar esses gatos Olha lá, ó E aí, maluquinho Tá fazendo as suas plantações Eu já fiz a plantação bem pequenininha pra você, né? Precisa ser uma plantação muito grande também Por enquanto é pequena, né? Vou lá pescar pra eu pegar uns peixes Pra eu não domesticar esses gatos Eles não comem peixe cozido Os bichos é... É foda Ele criou as portas pra você deixar fechado Cadê? Eu acho que foi eu que passei a deixar aberta Por quê? Pra que os mobs não quebrem elas O único mob consegue quebrar os zumbis Acho que o village aí da village Vou pegar a vara e pescar aqui Quebrável Sorte no mar Beleza Essa cara de zumbi aqui Depois eu vou arrumar essa casinha deles aí Fazer uma casinha legal Tuação contra projéteis É que eu peguei o peixe que eu queria Vou pegar dois Ou três, né? Vai que não... É como o peixe cru Vai a cu que eu tô pescando vai a cu Mas se eu pesquei, tá bom Precisando Tá acabando E as opções de coisa Respiração embaixo d'água Tá bom Tem mais uma pescaria já Vamos ver o que vai vir Três anos depois Nossa, o tempo ficou muito bonito assim, galera Acho que não tá vendo nada Ele mora Ele mora Aí tá Aí tá Olha lá Olha lá O trabalho que deu pra... Ainda bem que não tá dormindo minha cama Oxe, você ficou preso ali, Dori? O que você ficou preso aí, ó Você vai dormir aonde? Não tem nem como aí Ai, mas dá trabalho O que que tá fazendo ali? O que que tá fazendo ali, gente? Ele dormiu aí, ó Foi fora, viu? Coloca a porta pra você sair aí, ó O que que tá fazendo aí? Isso tem nada Poção de fraqueza Ah, esse jogo é muito engraçado Se eu tô usando aí, como que vocês tão usando? Vocês tão mentirando Mentirando aí, né? Vocês não tão usando é nada Tô enganando Cadê os gatos? Pegar os gatos Aqui, ó Fechar a porta aqui Aê Beleza Tinha mais um Que mais um gato Não, mas eu não sei Então, olha Deve aparecer aí Faz barulho Como se a gente estivesse fazendo poção, mano Fazer mais umas camas Fazer mais zila aqui, né? Acho que tá bem iluminado por enquanto Só que não nasceu nenhum 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 golem aqui ainda Se são golem pra me ajudar a proteger aqui Que eu não vou tá aqui perto pra ver, tá ligado? E ele tá aberto A não sei o que eu deixo esse preso lá dentro, né? Acho que o certo é deixar esse preso ali dentro Ah, só que esse bicho entrou em todo lugar Se não era pra entrar, cara Que chato, né? Chato, né? Deixa deixar o preso Dentro, vamos ver que não era pra entrar Eu vou quebrar lá e colocar assim A porta de madeira Tá na frente, galinha Você vai deixar elas passar, ô Oi, eu brinco, cara Valeu, mas elas voltam Nossa, um galinha obediente Vai lá pra sua vila, lá Não, 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 não Vem Vem, ela pula aqui, ó Vou fechar a porta lá, vocês pulam aí Vou tirar, vou deixar aqui pra vocês Vocês vão lá, pula aí dentro Beleza Acho que vai ser o único jeito de vocês saírem aqui Olha, o bicho fica entrando lá e fica saindo O que você tá fazendo aí, Zé? Vai lá pra sua casa Vai, 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 vai Chega, chega, não Vai, não, vai, não Vai, não Vai, não, vai, não Você não vai, não Você vai sair daí Você vai pra sua casa Você já tá da sua casa Vai pra sua casa Ô, por que que você saiu? Ai, meu Deus do céu Esse bicho é muito engraçado, velho Que eu tô tentando Quando fica a noite Eles vão pra casa deles Eles sobram aqui e pula lá dentro, eu acho Só falta dormir na minha cama, né? Acho que não Acho que não vão dormir na minha cama Porque eu vou fechar ela Não vão dormir na minha cama, não, né? Nem vem querer dormir na minha cama Ela é minha, né? Onde alguém colocou aqui Mas eu não lembro o que que era Mas agora é minha Não, você não vai dormir na minha cama Nem vem Só ir fora Você tá muito empolgado Fiz um monte de cama Não tem cama bastante lá Tem que ver também, né? Deixa eu ver quantas cama tem lá Três aqui Vou fazer mais onze aqui Acho que eu vou fazer lá de fora, ali Lá de fora Ah, gato, você tá bem no lugar Caiu aí? Opa, vai na terra Beleza Vou fazer mais umas camas pra vocês Não sei se tem cama o bastante Tô vendo um bolo de zumbi, mas não Olha lá, ele subindo em cima da cama Opa, não faz as seis de uma vez Beleza, fez um pouco de cama aí O galinha empurrando o gato Pronto, já foi colocada mais camas Ninguém dorme no chão Muito gato Ah, não, é uma galinha O monte também tem bastante cama Olha quantas camas, vocês queriam dormir no chão mesmo Um monte de cama, para Ninguém dorme no chão aqui Tudo bem, vocês tudo têm cama Deixa eu ver o que esse mob aqui tem pra trocar Quem lembra de bom Eu ia ficar tão chateado Quando acabar aí suas poções, vocês vão lá pra sua casa, tá? É só vocês pular ali, ó Aê, nasceu lá, ó Golem Pelo menos o Golem ajuda a proteger Que vai ficar lá de fora É bom que ela ajuda a proteger lá de fora Porque lá de dentro não é como ninguém entrar Não sei o que pule lá, né? Não sei o que eu deixo É, eu vou fazer mais uns dois Golem pra ajudar Depois eu vou fazer outras casas aqui pra cá Fazer uma velha bem grande Fazer outras casinhas de madeira aqui Por enquanto tá bom Vou destruir isso aqui, né? Depois eu destruo, vou fazer Ah, tem um aqui, cara Desculpa, esqueci que você tava aqui Ficou de mim, hein? É só ir embora, vai embora Ela cresceu Eu nem fiz mais espada Não, aí não é pra você entrar não Bom, galera Eu vou ficar por aqui, beleza? Os Villages estão Era tudo zumbi, né? Agora virou Village mesmo Que beleza Olha Vou jogar esse jogo aqui Será que eu tenho ação? Ixi, tô com 10 zon Isso aqui é bom da galinha Você joga os zon Será que não vai vir ninguém? Uma vez Tá andando não Será que não vai vir nenhuma galinha? Ô, louco Aê, nossa Estão não Um, um, dez ovos Nasceu um Foi dez? Era dez assim Galinha Galinha, seus ovos vão tá com fioca não Vou esperar ficar a noite pra ver se ele vai ficar Eles vão ir pra pular lá Esse aqui também virou Deixa eu jogar os zumbis aqui, velho Que que esse zumbi tá indo embora na terra Tem porta aqui Não vem com essa não Nossa, não precisa cair de não Que você vai sair Sai, sai Depois eles vão procurar uma cama Eu vou dormir quando ficar a noite E as vezes vão Eles vão pular lá dentro E pode deixar ali até aberto E olha, tá ficando a noite O que ele tá fazendo aí? Tá vendo o pó do sol, é? É, não é Tá vendo o pó do sol Ai, essas coisas são chatas Vamos, vamos embora Aqui, ó Mas eu vou ter que procurar essa entrada Bom, os que estavam aqui já entrou, eu acho Foram Foram pra cama Faltam um só Faltam um só, ele Não precisa de um vídeo de venda Não dorme não Acho que entrou todo mundo lá Beleza Porque agora você não entra, não sai mais Que era triste Ah, mas tem um ali, ó É, mas o que esse cara tá fazendo aqui, hein Véio O que eu tava? Tem que trazer você Não vai ter que pegar o barquinho, né Puxa, spawnou uma ovelha ali Ah, tinha uma cama aqui E dormir em qualquer lugar, sim Ah 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.